Já foi lento. Processo 48500-12-75-2009. Ampliação da capacidade instalada da pequena centralidade elétrica PCH Faxinal 2, otorgada à empresa centralidade elétrica Salto dos Dardanelos, S.A., por meio da resolução anel nº 637-2002, localizada no município de Aripuanã, no estado de Mato Grosso, e alteração do sistema de transmissão de interesse restrito da usina. Relator e diretor, Romeu Donizete Rufino. Então, por meio da resolução 637-22-9-2002, a empresa Centrais Elétricas Salto dos Dardanelos, S.A., foi autorizada a implantar e explorar a PCH Faxinal 2, com potência instalada de 10.000 kW, sob o regime de produção independente de energia elétrica. A referida usina encontra-se em operação comercial. Mediante espaço 4.982, de dezembro de 2011, a SGH aprovou o projeto básico revisado da referida usina, o qual altera a potência instalada para 30.000 kW. Altera de 10 para 30.000 kW. Por sua vez, a SCG, após a análise da documentação apresentada pelo Salto dos Dardanelos, concluiu favoravelmente pela emissão de resolução autorizativa, a ampliação da usina, conforme constou da nota TEC 119-2012, a SCG, de 16 de março de 2012. A minuta de resolução autorizativa proposta pela SCG foi, então, analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria apenas vistou a minuta de resolução. Então, verifica-se que a PCH Faxinal 2 encontra-se em operação comercial com duas unidades geradoras de 5.000 kW cada, totalizando 10.000 kW de capacidade instalada, de acordo com o projeto básico aprovado pela SGH. Serão incluídas duas unidades geradoras de 10.000 kW cada, o que eleva a potência instalada da usina para 30.000 kW. Com a ampliação da usina, sua conexão se dará na subestação Aripuanã, conforme a informação de acesso emitida pela SEMAT em 17 de janeiro de 2012. As instalações de transmissão de interesse restrito da PCH passarão a ser constituídas por uma subestação com três transformadores a saber, conforme características definidas. Então, esse empreendimento conectado à futura SE Aripuanã, de responsabilidade da SEMAT, por meio de uma linha de transmissão de interesse restrito de aproximadamente 1,2 km em 34,5 kW, e um transformador de 10 MVA, 6,9 barra 34,5 kW, a ser utilizado somente em caso de manutenção do transformador principal. Verifica-se ainda que, interessado, apresentou, entre outros, a licença ambiental do empreendimento, compatível com alterações do projeto revisado, a outorga atualizada do direito de uso dos recursos hídricos, as certidões de regularidade jurídica e fiscal. Assim, considerando a recomendação da SCG, constante da nota técnica 119-2012, de 16 de março, a figura se devida à emissão da resolução autorizativa na forma da minuta chancelada pela Procuradoria. Por fim, vale mencionar que a ampliação da usina, implantação de duas unidades geradoras de 10.000 kW cada, se dará em conformidade com os marcos a seguir descritos. Então, os marcos significam que o início da montagem do canteiro de obras se dará até 15 de junho de 2012, início da montagem de eletromecânico das unidades geradoras 1º de novembro de 2012, início das obras da SE e ILT de interesse restrito, mais de 2013, conclusão da montagem de eletromecânico das usinas geradoras até 30 de novembro de 2013, obtenção de licença ambiental de operação 30 de outubro de 2013, início da operação em teste da primeira unidade em 30 de novembro de 2013, e da segunda em 30 de dezmbro de 2013. Por último, o início da operação comercial da primeira unidade em 15 de dezembro de 2013, e da segunda unidade da ampliação 15 de janeiro de 2014. Bem fácil, exposto, considerando o que consta do processo 48500-001-275-2009, voto pela missão de resolução autorizativa anéptica, com o objetivo de autorizar a empresa Centrais de Elétricas Alto dos Dardanelos, se ampliar de 10 para 30 mil quilowatts, capacidade instalada da PCH Faxinal 2, bem como alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da usina. É o voto. Só um esclarecimento adicional, que havia dúvida com relação a se esse empreendimento havia sido afetado e foi, de alguma forma, beneficiado com alguma compensação energética em função do empreendimento da UHE, Dardanelos, mas não foi essa, foi a PCH Faxinal 1, essa aqui é a Faxinal 2. É, na verdade não tem. Aqui ela usa a água turbinada lá da UHE Dardanelos, e ela está se propondo essa ampliação, e ela declarou a viabilidade econômica do empreendimento, enfim. E aí o projeto foi aprovado. Mas ela, volto a dizer, não se beneficiou por nenhuma compensação energética em função da instalação da usina. A lembrança que alguns dos senhores tinham é porque a Faxinal 1, sim, essa foi beneficiada por essa compensação. Então, o fato técnico relevante aqui, ela turbina a água de Dardanelos, como é que uma PCH amplia de 10 para 30? O que aconteceu de diferente aqui nesse caso? E aí eu vou pedir a ajuda dos universitários. Essa PCH, aliás, Faxinal 1, Faxinal 2... Ela fica então bem depois, ela fica depois do... Fica na área, desculpa, fica na área ensecada de Dardanelos. Então tem dois saltos, dois que ficou lá 21 metros por segundo, para efeito de beleza cênica, e a água que é vertida por Dardanelos, ela é turbinada por Faxinal 2. O que ocorre é que ele tinha lá uma autorização para 10, ele achou, e com isso dava uma garantia física dele de em torno de 4. E ele apresentou um projeto onde ele iria turbinar mais da água vertida por Dardanelos. E eleva mais ou menos uma garantia física dele para 10,5. Então a gente vai ter uma usina de 30, que vai simplesmente turbinar a água vertida por Dardanelos. Me parece, do ponto de vista energético, bastante interessante. Eu acho interessante. Depois eu queria que você me explicasse até numa plantinha mesmo, mas hoje você não precisa de me explicar. Não, eu te mandei. É complexo porque é na área ensecada. Eu também gostaria de entender aqui o detalhe técnico que me causou estranheza de 10 para 30, enfim, com isso. Mas eu aceito outro dia, entendeu? Mas para me explicar, eu estava achando mesmo que fosse então a outra. Então era o Faxinal 1. Na verdade, Faxinal 1 e teve outro, né, Doni? Qual é a outra que também foi do mesmo a cascata? No contrato, são três, uma CDH, a Arpanelos, uma TCH da Arpanelos 1 e a outra TCH, que é a CDH da Arpanelos. A Arpanelos. Faxinal. Desculpa. Faxinal 1 e Faxinal 2. Faxinal 2, ela teve no contrato de concessão com o Dardanelos uma pequena compensação, que é a interligação dela com o sistema interligado nacional. Alguma coisa de 1 quilômetro em 13,8, para que ela pudesse aderir ao MRE. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela emissão de resolução que se autorizar a empresa Centrais Elétricas Salti da Arpanelos S.A., ampliar de 10 mil para 30 mil kW, a capacidade instalada da PCH Faxinal 2, como alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da usina.